Música Candidato oficial FFD Telephone, Atos, Rito, Liu e a Seleção, Documentos e a Seleção, Documentos, Responsável Técnico, Comissão Recrutamento Especial, Major Helio da Costa, Amuto, Painel Júri, Externo Hospital Nacional Guido Valdares, no júri interno, Ateten, sem mandar resultado para o aplicante Cira, Nekonta, com o acesso, não é se continua testes aude. O número Cira, Nene, potência, Beletuntham, depende do Cida, Painel Júri. Nesse critério, não é mesmo que a Mifoçai estabelece, não é mesmo que os fáceis. Nenhum, a intenção general é que a MNB é qualificada, com o apoio da Valentina FDTL, e a área de Cira, Nene, não é mesmo que a MNB é qualificada. A Comissão continua a falar do nosso serviço, mas é que a fase agora, a fase agora é que a painel Cira, Nelima, a fase de habilitação literária. Nenhum, a gente tem que fazer o nosso sistema, a gente tem que pensar em que o nosso sistema é que a recomendação é difícil, a gente tem que ler e fala de recomendação que a gente tem que fazer. O sistema não é nem que a sociedade não é que a gente tem que se aplicar, não reato. A gente diz a gente, a gente não tem que fazer isso. A gente tem que mandar agora a gente não que vai fazer isso. A gente só manda os verbos, se dá para estarmos com contas, para estamos só a contas da gente e para atender a gente. Eu sou o hospital Guido Valdares, eu estou na rua, eu tenho a força de ser russa para tomar apoio, o panel, o panel e o júri para eu tenho a minha recrutamento, eu tenho a minha força oficial. Eu sou a saúde e aplicantes por volta de 86, eu tenho a minha área, eu tenho a minha informação, medicina geral, eu sou dentista, nutricionista, eu tenho a minha área especializada, eu tenho a minha saúde. Eu tenho a minha recrutação, eu tenho a minha recrutação, eu tenho a minha força, eu tenho a minha vida, eu tenho a minha médica na rua desse hospital Guido Valdares. Somente o processo de avaliação, a habilitação literária, no dia nesse momento tenho a minha reclamação, porque eu tenho a minha, o panel, eu tenho a minha ideia que é a basear, basear uma comissão. Encima de tudo, eu tenho a minha aula, basear um critério estabelecido. Em Timorãs, eu tenho a minha aplicação, o sistema online do hål Wide LITERÁ Otra, Basarelato, licenciatura no mestrado João Carlos, Joel Sarmento, XMN